Fala aí, João Kleber! Beleza, meu irmãozinho? E aí, João! Beleza, beleza? A João Kleber é o seguinte, ó... Sempre oriente as pessoas! Mesmo que isso custe a integridade dela! Olha aí! Irmão, por favor, irmãozinho, ó... Tô procurando aqui... O hospital... A Nossa Senhora de Fátima é pra cá ou é pra cá? Tô procurando no hospital aqui... Ah, é pra lá? É... Peraí, peraí, não se mexe, não se mexe, velho! Tem um negócio aqui na sua cabeça? O que que é... Olha aqui, ó... Olha isso aqui, velho! O que que é isso, velho? Tava na sua cabeça aí, mano! Você acha chifrudo, velho? Coitado, meu irmão! Tem um negão, meu troco! Não, mas tava na sua cabeça aí! Cai com você isso! Esse aí é seu, velho! Não, é seu isso aqui! Tô tirando! Mas eu achei aí, mano! Tava na sua cabeça! Ah, você achou? Você tá chupando ainda? Não, tava na sua cabeça! Não, eu não sei que chupa! Mas tava na sua cabeça! Tem uma cabeça minha, tem uma... Acabei de tirar da sua cabeça, velho! Tem um cabelo que tá caindo tudo quase, velho! Não, não interessa! Mas que tem um chifrinho aí, tinho! É seu, isso aqui é seu, velho! Fica aí, ó! Não, não, não! É seu isso aí, velho! Fica aí, velho! Tá com um chifrão na cabeça aí, velho! Você é louco! Amigão! Por favor, velho! Opa! Nossa, mãe! O Largo de Osasco... Tá muito longe! É pra lá ou pra lá? Tô perdido! Eu achei cenário daqui! Ah, cenário daqui, não? Tô perdido aqui, cara! Não tô conseguindo encontrar os lugares! Mas tá embaçado! Eu não sei! O cara falou que era pra lá! Eu fui até ali, esquina, eu não achei! Então, peraí, peraí, peraí! Tem um negócio aqui na sua cabeça! Calma aí, velho! Nossa, caiu aqui! Que horas isso aqui, velho! Nossa, mano! Olha aqui, ó! Caraca, velho! Olha o tamanho! Olha ali! Mano, eu tirei da sua cabeça aí, velho! Você é chifrudo, mano! Oi, mano!